Foi inútil. Amparo nunca vai me dar o divórcio. Não fica assim, Leonardo. A única coisa que eu quero é ficar do seu lado. Eu não tô te pedindo nada. Eu sei, meu amor, mas não é justo. Amparo, não se importa nem um pouco comigo. Ela só vai me dar o divórcio, que é daquilo da herança do meu pai. Ela me disse isso com todas as letras. Talvez, então, vocês poderiam fazer um acordo. Você não conhece Amparo, Teresa. Você não conhece ela. O que eu poderia oferecer pra ela agora, nesse momento? Diante das ambições dela. Não fica assim, meu amor. Nós estamos juntos. É isso que importa. O que seria de mim sem você, Teresa? O seu amor não só despertou meu coração, mas também tá me ajudando a ver outras coisas. Eu tô me tornando um homem bem melhor. Mas o que é que você tá fazendo aqui? Quem que te deixou entrar? A sua secretária não estava. Aliás, eu não admito que você fale comigo nesse tom. Nós temos um intermediário. Se você quiser alguma coisa, vai falar com o Mariano. Quem você pensa que é pra falar comigo desse jeito? Você devia baixar o tom de voz pra falar comigo. Ou você sai daqui por bem. Ou eu te arranco a força. Não se chega perto de mim. Saia daqui. Saia daqui já. Saia daqui. O que é que tá acontecendo aqui? Ela é a... É. Ela mesma. A Zulema. E você, quem é? Por que tá se metendo de mais chamada, hein? Porque eu detesto gente da sua laia. Pilantras como você que vivem de explorar os outros. Ela tá me chamando de pilantra, é isso? Por favor, Teresa, não complique mais as coisas. Mas alguém tem que falar umas verdades pra essa mulher. Sabia que você podia ser presa? É. É. E você vai me mandar pra cadeia? Se você não deixar o Leonardo em paz, eu te garanto que sim. Saia daqui imediatamente. Teresa, saia daqui. Tá bom. Eu vou. Mas eu vou, Leonardo. E da próxima vez, essa moça vai me tratar muito diferente. Ouviu, querida? Me larga. Saia daqui. Tudo bem.